Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Henriquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do nosso canal. Antes de falar sobre o assunto a ser abordado nesta aula, queria pedir uma ajuda sua que está nos assistindo para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de novos conteúdos que a gente vai criando e postando aqui no nosso canal. E também deixe aqui seu like e compartilhe esse vídeo com outros colegas de profissão para que isso possa ajudá-los. Eu costumo dizer pessoal, se um vídeo desse ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. Você pode também deixar aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, elogios, melhorias e também sugerir conteúdos para a gente estar postando. Com certeza isso vai fortalecer o nosso canal e saberemos se o nosso conteúdo está ajudando também vocês que nos assistem. Beleza? Então vamos ao que interessa pessoal. Nesta vídeo-aula nós veremos como exportar as coordenadas com seus respectivos sigmas utilizando o software Spectra Survey Office a partir dos dados de um levantamento de GNSS-RTK. As informações do SIGMAS, pessoal, é uma exigência do manual técnico de georreferenciamento de imóveis rurais. Para quem vai trabalhar com certificação de imóveis rurais, pessoal, GeoIncra, é imprescindível que essas informações de precisão de cada ponto coletado com seu receptor conste na planilha ODS antes de ser enviada para o SIGF. Beleza? Isso você vai incluir na geração dessa planilha ODS lá no software de desenho, onde você gera suas peças técnicas. Tá bom? Bom, então aqui eu tenho os dados do levantamento, o arquivo de extensão .job, que seria o arquivo da controladora Trimble TSC2, que utiliza o software de coleta SurveyController. Essa extensão também é a mesma para quem utiliza o software de coleta Trimble Access. Então aqui nesse arquivinho, pessoal, .job, é onde estão todas as informações do levantamento RTK. Nesse caso foi utilizado o RTK UHF, onde a base é posicionada sobre um ponto e ela envia a correção via rádio para o receptor móvel, onde ele recebe, se posiciona, se corrige e aí permite você coletar em tempo real cada posição lá do perímetro do imóvel levantado. Aqui nós temos também o relatório do PPP do IBGE, contendo aí as coordenadas da base desse levantamento, certo? E aqui nós temos o projeto desse levantamento no Spectra Survey Office. Já estou aqui com o projeto aberto e o arquivo de extensão .job importado. Também esse levantamento já foi ajustado, eu já informei aqui as coordenadas da base, oriundo aí do processamento do PPP do IBGE, certo? Lá em campo, pessoal, deixa eu habilitar aqui o mapa, lá em campo, pessoal, ao montar a base, eu não tinha um ponto conhecido. Então nós utilizamos o levantamento no modo RTK e pós-processado. Nós informamos uma coordenada autônoma de navegação na base, pois a gente não tinha nenhum ponto conhecido. E também configuramos para a base armazenar dados brutos para posterior processamento. Feito o processamento, pessoal, essa coordenada da base, aqui a gente atualiza ela com as informações lá do PPP do IBGE, né? Aqui a gente tem as coordenadas na época CIRGAS 2000, Oeste, Norte e A, Altitude, Elipsoidal, e aí a gente informa aqui no software, né? Com isso, todas as posições coletadas com o receptor móvel também sofrem esse ajuste, né? A partir dessas novas coordenadas da base, ok? Aqui, pessoal, por exemplo, cada vetorzinho desse, ó, esse vetor base para o ponto 4, se nós selecionarmos o botão direito, propriedades, nós temos diversas informações, né? A data, o nome do ponto, que eu posso alterar se quiser, informações da antena do rover, altura, né? Da antena, o tipo de medida, modelo da antena, né? Foi um receptor Trimbo R4 geração 3, e aqui nós temos também as informações da base, né? Mais embaixo a gente tem também informações do Pdop, Hdop, Vdop, e a precisão, né? O sigma horizontal e vertical desta coleta feita com GNSS RTK. E aqui o erro médio quadrático, tá? Mais embaixo informações de satélite, né? Enfim, diversas informações aí nesse instante dessa coleta, beleza? Então, são essas informações, pessoal, que eu vou estar exportando, né? Esses sigmas, que ele se faz necessário lá na hora de gerar as peças técnicas no seu software de desenho topográfico, tá? Na hora de gerar a planilha ODS. Então, vou fechar aqui, e nós vamos agora exportar os dados dos pontos, né? Com os sigmas. Então, vindo aqui no botão exportar, nós temos diversos formatos aqui, né? De exportação. Aqui na aba personalizar, pessoal, possivelmente, no seu Spectra Survey Office ou Trimbo Business Center, pessoal, pra quem utiliza o TBC, é a mesma coisa também. Possivelmente, possivelmente, você não vai ter essa opção de configuração, né? Pra exportar os sigmas nos pontos, tá? Você vai ter aí esses formatos padrões, né? Que vem aí pra exportação de pontos. Mas nesse caso, pessoal, pra você incluir esse formato de exportação, você vai ter que acessar esse caminho, certo? Você vai ter que acessar aqui esse caminho, né? C dois pontos, usuário, o nome do seu computador, pasta appdata, roaming, Spectra Geospatial, Survey Office, né? E essa pastinha aqui. Na verdade, tem três pastas, né? A 31, a 33 e a 37. Cada uma delas, pessoal, você vai copiar e colar esse arquivinho com essa extensão, OCSP, ok? Exportação Incra com Sigmas, que eu vou estar disponibilizando pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, você vai copiar, colar aqui, você vai ter que estar com o software fechado. Quando você abrir o software, você vai ter agora essa opção de exportação, tá? E aí, o que é que eu quero exportar, né? Selecionamos aqui esse formato de configuração de exportação. Em opções, nós vamos selecionar pontos, que é o que me interessa. Ok. Vejam aí que o software selecionou 24 pontos do meu levantamento, ok? Tem um aqui mais nessa extremidade, né? E aí, nesses três pontinhos, eu posso direcionar pra onde eu vou salvar, né? O diretório pra onde vai esse arquivo do tipo bloco de notas, né? TXT. Como eu já tenho aqui meu projeto salvo, nessa pasta, ele já vai vir pra cá, ok? E aí, ao clicar em exportar, pessoal, lá na pasta do projeto, Spectra Survey Office, Esse projeto, pessoal, ele é formado por todos esses arquivos e essa subpasta, tá? Dentro aqui dessa subpasta, nós temos agora o arquivo do tipo bloco de notas em TXT, contendo todas as informações de cada ponto. O norte, o sigma do norte, o oeste, o sigma do oeste, a altitude elipsoidal e o sigma da altitude elipsoidal, tá? O que separa cada campo aqui, pessoal, nesse caso, é ponto e vírgula, e o separador decimal é vírgula. Normalmente, o que separa os campos é vírgula, ou espaço, ou tab, né? E o separador decimal, na verdade, ao invés de vírgula, é ponto. Então, a gente tem como substituir isso vindo em editar, substituir, e aí localizar ponto, Aliás, vírgula, né? Vou substituir primeiro a vírgula por ponto, que seria o separador decimal. Substituir tudo. Vejam aqui que já substituiu tudo, né? Outra coisa pra ser substituída, se você quiser, seria ponto e vírgula, separador de campos, por vírgula. Substituir tudo. Então, basta você dar um salvar, e agora nós temos o arquivo devidamente configurado. Esse campo aqui, pessoal, que não tá aparecendo nada, seria o código, né? A descrição de cada coleta, se tivesse colocado essa informação lá na hora da coleta em campo, beleza? Vamos voltar aqui para o software. Outra opção, pessoal, de geração de relatório com sigmas, é você utilizar uma folha de estilo, ok? Bem aqui, nessa opçãozinha relatórios, nós temos gerador de relatórios. Ele vai utilizar esse arquivo de trabalho, né? A extensão ponto job, e aqui eu vou selecionar qual folha de estilo eu desejo utilizar. Eu já tenho aqui algumas, né? Pré-salvas. E nós temos também aqui, incra, sigmas, formato xsl. Abrir. Ok. Então, novamente, ele gerou um outro arquivo do tipo bloco de notas txt, contendo as informações do ponto, o oeste, sigma do oeste, o norte, sigma do norte, altitude elipsoidal e o sigma da altitude elipsoidal. P-Dope e quantidade de satélites, tá? Então, isso também é possível você levar para qualquer software de desenho para estar gerando as espécies técnicas, tá certo? Esse arquivo, pessoal, foi também lá para aquela subpasta, tá aqui ela, levantamento RTK, ok? O sigma da base, pessoal, só para quem não sabe, você vai encontrar aqui no PPP do IBGE. O sigma da latitude, seria o norte, né? Da longitude oeste e da altitude elipsoidal, beleza? Vou fechar aqui e uma outra opção, aqui também gerador de relatórios, nós temos uma folha de estilo GPS Points HTML Report, seria relatório de pontos GPS no formato HTML. Abrir, ok, e aí ele automaticamente vai abrir no navegador. Nós temos aqui as informações do ponto, tipo de solução, a data, a latitude, nesse caso, e não a componente este-norte, né? No sistema de projeção UTM, aqui já vai estar em latitude e longitude, né? Mas nós vamos ter também os sigmas de cada coordenada, né? Da latitude, da longitude e da altitude elipsoidal, beleza? Esse HTML também veio para cá, para aquela subpasta, tá certo? Tá aqui ele. Eu posso, inclusive, renomear para XLS, né? Excel, sim. E ao abrir aqui no Excel, nós temos aí os campos onde eu posso estar organizando para estar depois levando para o meu software de desenho topográfico, para estar gerando todas as peças técnicas, incluindo a planilha ODS para ser enviada para o SIGEF, certo? Pessoal, a planilha ODS, os SIGMAS, né? São um dos itens, né? Que deve constar lá na planilha ODS, tá? Então, o intuito dessa videoaula, realmente, para quem utiliza equipamentos Trimble, né? Esse software Spectra Survey Office ou até mesmo o Trimble Business Center, você tem como exportar os levantamentos, né? Com o SIGMAS, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de deixar aqui seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, é claro, compartilhar aí com seus colegas profissionais da arte, beleza? Então nos vemos na próxima videoaula, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí